De quem é chique de verdade, tá bom? Vamos com Zanin. Hoje é dia de posse, hein? No Supremo Tribunal Federal ocorre hoje a posse de Zanin, que foi indicado pelo presidente Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, em setembro desse ano, a atual ministra, que é presidente da STF, Rosa Weber, vai se aposentar. E aí temos uma nova indicação, né? Que não é o assunto de agora, mas sempre fica aquela... Enfim, a bolsa de apostas. Bora olhar aqui no telão, para a gente poder sempre expor para vocês como é o cenário do Supremo Tribunal hoje e quem é indicado de quem. Isso aqui sempre acaba gerando muita análise de se as decisões dos ministros são embasadas pelos seus próprios estudos, né? Porque eles têm um conhecimento acima da média, ou se são embasadas por parte de quem os indicou. Mas bora olhar aqui, ó. Em 2002, a gente tem o mais antigo, o mais experiente na corte Gilmar Mendes. Olha lá, indicado por FHC. Na sequência, você vê duas indicações do presidente Lula, na primeira gestão, em 2006 e 2009, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Aí quem vem na sequência, 2011, é chegada a hora de Luiz Fux, que foi indicado por Dilma. Assim como Rosa Weber foi indicada por Dilma, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin. Na troca, na chegada de Temer, quem diria, hein, que o vice-presidente da E.A., a política trupica sempre, hein? Aí o vice-presidente da República tornou-se presidente e tinha o direito de fazer indicação de alguém. E indicou Alexandre de Moraes. Então, Alexandre de Moraes está lá por indicação de Michel Temer. Aí chega a gestão de Jair Bolsonaro, que fez duas indicações. Nunes Marques, André Mendonça e é chegado o dia e a hora de Zanin. Temos, portanto, Gustavo Uribe, essa chegada, né, de... Eu não quero ficar em frente à arte, eu vou ficar coladinha aqui no Uribe. Então, juntinho, a gente mata a regada do coração. Temos, então, a chegada de Zanin, que representa mais um movimento de Lula dentro do Supremo Tribunal Federal. Somando, portanto, um, dois... Três. Três ministros indicados pelo atual presidente da República. E quatro de Dilma, então, são sete petistas, indicados por gestões petistas, de onze. Mas você foi no ponto, Elisa. Nem sempre o ministro indicado é alinhado com as posições progressistas ou conservadoras. Eu lembro dos dois indicados de Lula. E isso é uma dica importante, Elisa, para saber a próxima indicação de Lula a partir de agora. E eu dou o exemplo. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia foi indicada por Luiz Inácio Lada Silva. Mas é criticada pelos petistas dos bastidores por ter se alinhado à Lava Jato. Então, fica sempre esse receio. José Dias Toffoli foi indicado por Lula. Mas aí houve um rompimento. Inclusive, ele acabou não permitindo com que Lula preso fosse ao enterro de um parente. Depois tiveram uma conversa, reataram a relação. Mas a gente vê que nem sempre há esse alinhamento. E agora, Cristiano Zanin. Pode passar aqui no príncipe. E aí, quando falamos de Cristiano Zanin, é importante. Além da posse dele hoje, vai ser uma posse um pouco mais curta. Mas sempre tem o beijamão. Porque ele preferiu assim. Uma posse simplificada. Mas sempre tem o beijamão. O ministro do Supremo sai e todos os convidados fazem fila para cumprimentá-lo. Isso demora um pouquinho. É nesses cumprimentos que pode haver uma conversa aí de Lula com, no caso, Arthur Lira. Caso não aconteça, na posse de Celso Sabino. Por que? Eles ficam próximos nessa hora? Sim, ficam todos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Podem conversar, conversam, se cumprimentam. José Sarney. Lembra da posse de Alexandre de Moraes? Na fila era Dilma, Temer, Sarney e Michel Temer. Que imagem, hein? E Michel Temer acabou não conversando com Dilma naquele momento. Porque Dilma faz críticas. O chama de golpista depois do impeachment. E aí, a gente vai para as dicas que Lula deu no jantar que eu e o Caio Junqueira apuramos. Lula se reuniu antes de ontem no jantar com Cristiano Zanin e com Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal. Nesse jantar, ele disse o quê? As sinalizações. Que não se sente confortável em reindicar Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República pela vinculação de Aras com Jair Bolsonaro. E mais, que ele quer um ministro para a vaga de Rosa Weber, que completa 75 anos, aposentadoria compulsória agora em outubro, que seja parecido com o estilo de Cristiano Zanin. Ou seja, garantista, que é a mesma ala de Gilmar Mendes e, ao mesmo tempo, antilavajatista. Ele não disse se será uma mulher ou homem. A gente sempre puxa a orelha do presidente se ele estiver nos assistindo. Seria bom que fosse uma mulher para que tivesse pelo menos duas mulheres de 11. A maioria da população brasileira é formada por mulheres. Mas ele disse que a questão de gênero, por enquanto, não está sendo levada em consideração. Mas o perfil do estilo do nome do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Sem contar a branquitude, né? Vejam aqui na imagem. Você pode até ter um ministro que se identifique enquanto pardo, por exemplo. Você não tem pretos. Mais da metade da população é parda e preta. Mais da metade da população é feita do gênero feminino, né, Basília Rodrigues? E a gente tem uma sub-representação. Você não tem pretos e você tem apenas duas mulheres. Tudo bem que eles têm que ter um olhar técnico. É, mas que tem um olhar técnico também representando a realidade do Brasil. E nós somos a maioria.